Uma formiguinha na terra amarela Um dia perdeu a sua chinela E a formiguinha da cor do café Andava coxinha a doer-lhe o pé Ai, minha chinela, minha chinelinha Dói-me tanto o pé assim descalcinha Como encontrar na terra amarela Aquele niquinho da minha chinela E se vem a noite e não posso andar Quem é meu amigo me pode ajudar? Formiguinha escura da cor do café Qual é a medida que calça o teu pé? Ai, minha chinela, minha chinelinha Dói-me tanto o pé assim descalcinha Como encontrar na terra amarela Aquele niquinho da minha chinela E se vem a noite e não posso andar E se vem a noite e não posso andar Quem é meu amigo me pode ajudar? Formiguinha escura da cor do café Qual é a medida que calça o teu pé?